Quem é Eduardo Guimarães? No vídeo de hoje, damos sequência à série Quem é e quem foi, em que trazemos nomes e personalidades da linguística, da análise do discurso, também da comunicação e da literatura. Estudiosos, intelectuais, que contribuíram para o pensamento linguístico, da comunicação, da literatura, e que a gente faz um breve comentário abordando traços biográficos e, principalmente, apontando o caminho teórico que eles seguiram. Dessa vez, Eduardo Guimarães, um linguista da Unicamp, Universidade Federal de Campinas, já aposentado, hoje atua também na Unemate, Universidade do Estado do Mato Grosso, e nós abordaremos, então, este estudioso da semântica da enunciação, que criou a semântica do acontecimento. Antes de prosseguirmos ao apontamento do quem é Eduardo Roberto Junqueira Guimarães, um mineiro que nasceu em Prata em 1948, tornou-se professor da Unicamp, hoje aposentado e que atua também na Unemate. Eu gostaria de fazer um pequeno parênteses, dizendo que, quando eu abordo, eu trago essas personalidades, que sou instigado a falar sobre elas, elas contribuem muito para a minha própria formação, porque eu desenvolvo estudos, eu vou atrás, eu corro, eu pesquiso, para poder trazer um breve apontamento, e esse vídeo que nós trazemos é uma pequena descrição, não aborda aí apenas um apontamento, um contato inicial para os estudantes aí, para as pessoas que estão tendo contato pela primeira vez, para ter uma leve noção. E assim foi com Eduardo Guimarães, e esse vídeo é, na verdade, eu quero armazenar nas descrições alguns materiais sobre Eduardo Guimarães. A Abralim fez recentemente, durante a pandemia, o Abralim ao vivo, Linguísticas Online, e trouxe, então, duas mesas redondas em que houve a participação do Eduardo Guimarães. E também outras mesas, outras conferências, e, por fim, uma entrevista da Mônica Zofontana, esse é um texto, né, publicado na revista Fragmento, em que a gente traz aí a perspectiva do Eduardo Guimarães. Então, eu vou deixar esses materiais. Quando a gente digita Eduardo Guimarães no Google, a gente consegue, às vezes, é um pouco mesclado, porque há outros Eduardo Guimarães, e há outras, né, tem que ter um poeta do Sul, que também tem este nome, mas a gente conseguiu achar este material tão rico para a gente pensar quem é Eduardo Guimarães. Ele é professor titular do Departamento de Linguística do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, e pesquisador do Laboratório de Estudos Urbanos, o LABE URB, do NUDECRE, na Unicamp. Foi professor visitante na Universidade de Paris III e na Universidade de Buenos Aires. O professor Eduardo Guimarães é muito conhecido por ser o ex-marido da professora Enie Orlande, e trabalhou muito próximo a ela, que é a precursora, né, que traz o campo da análise do discurso para o Brasil. A perspectiva dos trabalhos do professor Eduardo Guimarães ancora-se na semântica da enunciação nos trabalhos do Emílio Banveniste e do Osvaldo de Croo. O professor conheceu Osvaldo de Croo ainda em vida e teve muito contato largamente com ele, e então desenvolveu aí essa teoria, né, essa semântica da enunciação, principalmente sobre a argumentação e os processos de designação, os nomes, isso muito importa, em seus trabalhos. Além disso, no âmbito administrativo de gestão, ele atuou como presidente do Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo, o GEL, que é tão importante na área de linguística no Brasil, e também da ANPOL, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística. Foi presidente, diretor, coordenador do Instituto de Estudos da Linguagem, este grande nome da linguística, dentro da Unicamp. Seus principais livros são Texto e Argumentação, um estudo de conjunções do português, pela Pontes, 1987, Vozes e Contrastes, discursos na cidade, no campo, São Paulo, Cortes, 1989, Os Limites do Sentido, Um Estudo Histórico e Enunciativo da Linguagem, pela Pontes, Semântica do Acontecimento, Um Estudo Enunciativo da Designação, que é uma das suas obras-primas, Pontes, 2002, História da Semântica, Sujeito, Sentido e Gramática no Brasil, Pontes, 2004, Análise de Texto, Procedimentos, Análise e Ensino, pela RG, em Campinas, 2011. O professor Eduardo Maranhes traça, então, esse conceito de semântica do acontecimento, né? É uma conhecida, uma estudiosa que traz também, que faz mestrado, fez mestrado na UFSCar e agora curso doutorado, Nayara Dornas. Assim define, a semântica do acontecimento é um campo do saber desenvolvido pelos linguistas Eduardo Guimarães da Unicamp e Luiz Francisco Dias da UFMG. O olhar analítico dos linguistas conversa entre si na abordagem da significação e do sentido pelo viés da enunciação. A semântica do acontecimento, portanto, é um mecanismo linguístico de estudo da língua em funcionamento, que elege a enunciação ou acontecimento enunciativo como um pilar analítico, imensamente fundamental e com unidade de análise. Elege o enunciado, que para Guimarães 2007-A, trata-se de uma unidade do discurso. Os estudos do autor são basados principalmente em Emílio Banveniste e Oswald Kru. Para Guimarães 2005-A, página 7, a semântica do acontecimento considera que a análise do sentido da língua deve localizar-se no estudo da enunciação, do acontecimento do dizer. Então, é esse dizer como acontecimento, né, marcado pela enunciação, que é esse colocar da língua em funcionamento, da língua em discurso. Nós temos um vídeo aqui sobre enunciação em diferentes perspectivas, sendo que, reafirmando a perspectiva do Guimarães, é a perspectiva de Dicro e Banveniste. Então, a gente traz aí a análise do enunciado, né, enquanto elemento de análise, enquanto as palavras também, enquanto sentido, enquanto acontecimento enunciativo. Portanto, ao filiarmos a semântica enunciativa, somos levados a realizar um estudo que explora o sentido na linguagem pelas articulações da palavra no enunciado. O professor faz também uma análise da história das ideias linguísticas do Brasil, né, trazendo aí a história das ideias linguísticas no mundo em geral, mas também trazendo para o âmbito brasileiro. E nisso, então, ele diz que ele trabalha muito em contato com a história. Para, então, a gente trazer essa finalização do que é a perspectiva teórica de Eduardo Guimarães, a gente traz a própria entrevista da Mônica Zouco Fontana, que eu citei, que está aí nas descrições. No final, ela pergunta assim, para finalizar, como você resumiria sua contribuição para o campo da semântica e dos estudos da linguagem em geral? E ele responde, vou falar com toda sinceridade. Se o meu trabalho teve qualquer contribuição de nível alto e relevante, foi com o conceito de espaço de enunciação. Desde que eu li o Breal, eu coloquei na minha cabeça que uma linguística é sempre uma semântica. O conceito de espaço de enunciação é um conceito semântico e é um conceito sobre língua. Ao lado disso, acho que consegui contribuir para o estudo do que considera a designação, a argumentação e a argumentatividade e a análise de texto através de análises específicas, algumas que julgo particularmente interessantes. Ligado a isso, julgo que pude contribuir no campo das histórias das ideias linguísticas, com uma reflexão sobre a história da gramática e sobre o modo como certos conceitos abre aspas empréstimo, fecha aspas. Abre aspas, história, fecha aspas. se apresentaram no pensamento da linguística no Brasil. Então, são breves apontamentos. Eduardo Guimarães é um linguista da Unicamp que trabalha a semântica do acontecimento, não é uma área que eu domino, mas que tem grande interface com a análise do discurso, por pensar também no sentido, mas de uma forma diferente, não partindo do viés materialista histórico que a análise do discurso tem, mas partindo da semanticidade ali, enquanto na esfera da enunciação, do colocar, do dizer em funcionamento enquanto um acontecimento. Então, Eduardo Guimarães é um semanticista, um estudioso da semântica, um estudioso da história das ideias linguísticas, um linguista do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp e que nós abordamos aqui hoje. do Instituto de Estudos do Instituto de Estudos